Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 9. De imediato. Suscetíveis de arrasar-nos o máximo de força. Deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido. E se houveres porventura farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão com reconhecimento da própria falta. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedor, cria perturbações de resultados imprevisíveis. Semelhante ao processo infeccioso que, não debelado com a urgência de vida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas. Muitas vezes, carreando a morte prematura. É por esse motivo, certamente, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas nos recomendou reconcilia-te com teu adversário, mas nos esclareceu de modo convincente afirmando reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com